Salve rapaziada do canal Philadelphia Punk, daqui é o Will e estamos aqui em mais um podcast Devaneios de um crente perturbado e hoje nós iremos falar de teoria da conspiração, valeu Então prepara o seu cafezinho aí, que hoje a chapa vai esquentar O meu já está aqui no esquema, valeu, vou tomar aquele golinho para deixar E vamos nessa Então rapaziada, na semana passada eu descobri um canal super interessante Que fala sobre teorias da conspiração Na verdade não é sobre teorias da conspiração É uma menina que fala sobre sociedades secretas Ela é uma garota diferenciada porque ela está fazendo uma dissertação numa faculdade Parece que ela mora em Manchester, mora na Europa e tal E ela está fazendo uma dissertação do mestrado sobre sociedades secretas Então ela fala o lado histórico dessas paradas, de onde surgiu a influência que eles tiveram na sociedade Se existem mesmo, mas ela pega algumas evidências que, vamos dizer, que prova a ação dessas sociedades secretas no mundo E é interessante que ela usa metodologia científica, para poder explanar, para poder dar valor ao estudo Não, dar credibilidade ao estudo É um estudo sério, né mano Não é aquelas loucuras que o cara escuta de orelhada e começa a ver o Jornal Nacional Começa a ligar um ponto no outro e fazer um pagode psicopático De informações, né Que só existem na cabeça dele Mas enfim Então eu achei interessante, né Aí geralmente eu escuto essas teorias, né Eu não acredito, por mais que ela respeite o trabalho dela Mas, pra mim é o seguinte A partir do momento que você descobre Que um certo grupo é uma sociedade secreta Ela não é mais secreta Então acabou, irmão Illuminati não é mais sociedade secreta Se todo mundo sabe o que é Illuminati Eu já ouvi falar que sou Illuminati Então não é mais segredo Você confirmou comigo Ah, mas você não sabe o que está acontecendo lá dentro Ah, mano Sempre tem um molestado que sai desses grupos E fala e conta as coisas, entendeu Sei lá, cara Eu, por mim, sabe A gente vai chegar nesse ponto ainda Só que eu achei O que me chamou a atenção É nos comentários dos vídeos Do canal dessa menina, né E além dos comentários, né O canal dela acaba puxando o logaritmo Do YouTube E vai indicando vídeos Que tem a mesma ideia E eu percebi que a maioria Dos vídeos que Que tem essa ideia de teoria da expiração E os comentários são É gente crente, cara Gente crente Adora a teoria da expiração Eu nunca Eu não entendo essas taras, tá ligado Aí eu fiquei incomodado com aquilo Eu falei assim Mano, por que os crentes gostam tanto Entendeu? Crente protestante Tanto o cristão protestante Tanto o cristão católico Eu falei assim Mano, por que o cristão tem intenção tão grande Por esses assuntos, né Cara Com tanta coisa pra resolver Aí, caraca Eu fiquei incomodado Então eu, pô Eu fui na bíblia, né Mano Porque eu fiquei pensando Pô, Deus Será que é da tua vontade Eu ficar pesquisando Esses lances De teoria da expiração De sociedade secreta O que cristão fazia no mundo Sabe Eu, sinceramente Batei essa dúvida, sabe E geralmente Quando eu penso essas coisas Eu vou assim Cara, eu acho que eu tô errado, mano Eu acho que eu tenho que Estudar essas coisas mesmo Tenho que pregar essas paradas Tenho que Colocar isso no meu canal Pra alertar as pessoas Só que Deus Pô Eu orei E Deus me levou Pra duas passagens bíblicas Interessantes, né, cara A primeira coisa que É Eu tentei entender É tipo O porquê De pessoas Ter um Querer um Ter um tesão Uma Pô, como eu posso dizer Uma Uma ambição De querer dominar o mundo Querer controlar todo mundo Entendeu E também A outra parte Porque a outra parte Tem tanto prazer Em querer desvendar Essa galera Sabe Aí eu Pô, cara Eu vou 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 orar Aí Deus me deu Duas palavras Aqui A primeira Vou até pegar Minha bíblia aqui, né Porque hoje Hoje o podcast Tá mais crente Hoje eu vou usar Passagem bíblica E, mano Vamos lá A primeira passagem Que Deus Me mostrou aqui Me mostrou, né Me deu, né Me iluminou Né Foi lá em Segundo Timóteo Capítulo 4 Versículo A partir Do 3, né Que ele fala assim Pois haverá o tempo Em que não suportarão A sã doutrina Pelo contrário Cercar-se-ão de mestres Segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo O coceiro dos ouvidos E se recusarão A dar ouvidos A verdade Entregando-se A fábulas Tu, porém Ser sóbrio Em todas as coisas É... Suporta as aflições Faz o trabalho De um evangelista Cumpre cabalmente O teu ministério Mano, olha só Quando eu li essa parada É... Existe uma característica Em comum Entre as pessoas que compõem A sociedade secreta As pessoas que compõem Uma sociedade secreta E as pessoas que tentam Desvendar Desmascarar E expor pro mundo Essas sociedades secretas Que é o egoísmo Saca? Eu tenho a sensação Que essa galera Que... Que... Estuda a teoria da conspiração Eles tem um ar de superioridade Saca? Parece que eles são mais inteligentes Para... Eles passam essa ideia Que é tipo assim Nossa Eles descobriram coisas Escondidas Entendeu? Que eles tiveram acesso Que eles foram geniais Para desvendar Saca? E agora Nesse momento É... Todo mundo é burro Todo mundo é alienado Saca? Eu fico pensando Cara, igual Terra plana O que me deixa mais indignado É quando as pessoas Pegam uma teoria da conspiração E tentam encaixar na Bíblia Explicar biblicamente Eu já fiz um vídeo Falando sobre Terra plana Cara, sinceramente Se a Terra for plana Isso não vai mudar em nada Na sua vida Pô, vamos supor Que um dia No Jornal Nacional O William Bonner fala Gente A NASA Decidiu revelar Que hoje Que... Que... Com fotos e tal E mostrou Que realmente A Terra é plana Mano Amanhã Você vai ter que acordar Do mesmo jeito Para ir trabalhar Para você Comprar as coisas Para você comer E pagar suas contas Não vai mudar nada Na sua vida, mano Aí os caras ficam Na para a mãe Não É porque O mapa O símbolo O símbolo não Aquela logo da ONU É o mapa Da Terra plana Humano Com o sentido Do cara Querer esconder Que a Terra é plana E colocar Na droga Do símbolo Da ONU O mapa Da Terra plana Se eles querem esconder Essa bosta Me explica Isso não faz sentido Nenhum, cara Isso não vai influenciar Em nada Na nossa vida Ah, mas Will Eles podem estar Enganando com a gente Em outras formas Pô, beleza, cara A gente não precisa Ir muito longe, não, cara Entendeu? A gente não precisa Ir muito longe Hoje Alguns pastores De igreja Enganam vocês, cara Vocês estão achando Que Que é os Illuminati, cara Pô, você se engana Você não precisa De ninguém, não, cara Você se engana A partir do momento Que você fica postando Na rede social Que você tá feliz Da vida Quando na Vida real Você tá em depressão Cara, isso aí Eu vou se enganando Você faz parte Dos Illuminatis Sei lá, mano Tô doido pra caraca Então, mano Mas, mano Na moral Eu acho que essa galera De Teoria da Conspiração Eu acho que eles Perdem Uma grana Fantástica Porque eu acho Que se eles escrevessem Livros fictícios Brother Livros, né Com histórias fictícias Livros fictícios Pô, livros fictícios É um livro que não existe, né É Livros que Pô, com histórias fictícias Pô, eu acho que Esquergan de iru pra caraca, mano Entendeu Que eles são muito criativos Deu pra confessar Que eles são muito criativos Saca Mas, só que eu Parti pra uma outra Suposição, tá ligado Eu fiquei imaginando Mano E se Pô, realmente existisse Esses caras Né Um grupo Que queira dominar o mundo Porque, confiamos, cara Tem algumas informações Que eles divulgam, né Esses canais Que realmente são Pô, muito estranhos E realmente Tem uma coerência, cara Saca Mas É Eu aprendi uma coisa Com um brother meu Na igreja Um Frazão Rafael Frazão Perito Nas teorias Da conspiração Ele falou uma coisa Pra mim Uma vez Que, porra Explodiu minha mente Ele falou assim Will É, eu acho que Esses caras existem Só que É Eles fazem algumas coisas Tá ligado Eles fazem algumas coisas Pra galera Pescar Aí a galera Fica distraída Com aquela parada ali Enquanto eles estão agindo De outra forma E com muito mais força É, eu Caraca, mano Genial Socorro Faz todo sentido Faz todo sentido Saca Caraca, realmente E, pô, mano Confesso pra você Que, ó É, deve Eu acho que existe sim Alguma sociedade Secretas, sabe É Pessoas Superpoderosas Que andam juntas Pô, que não querem perder A mordomia, né Ou tá com Tem uma motivação macabra No fundo, né, cara Na questão Do apocalipse, né Envolvido com o capiroto lá Saca Mas vou te falar Pensando bem Essas Essas É Eu falo que é egoísmo Das duas partes, né, cara Que é egoísmo do cara Que quer conquistar tudo, né Ele acha que Pode controlar tudo Pode dominar tudo Que tá tudo certo E o outro cara A parte do egoísmo É o seguinte O cara vê Que tá acontecendo Que o pau tá quebrando Só que o cara não faz nada Ele só reclama da vida Saca Eu acho que, tipo assim O cara ainda peca mais Porque ele subestima O poder de Deus, cara Se você tá achando que É Os caras usados pelo diabo Tem mais força que você Mano Ou você tá muito no erro Saca Que você sabe Que Deus não vai te usar Porque você tá no erro De alguma forma Ou você tá subestimando O poder de Deus Né Aí é tanto Que eu acho interessante Aqui de 2 Timóteo 4 Que no finalzinho Ele fala assim É Tu porém Tipo assim Pra não Não se entregar Por fábulas Né, cara Eu acho que nem só Nessa questão de Mundo espiritual, não Eu acho que fábula Pô, cara Bagulho de terra plana Reptilianos Caraca Reptilianos é uma loucura E Pô Mano Sinceramente Eu não sei É Não sei Da onde que Não sei Da onde que o pessoal Tocou a cabeça Entendeu Mas Pô Isso é tudo fábula, amigo Entendeu Fábula Cara Tu acha que se os caras Fossem realmente poderosos Cara Se eles Se você tivesse descobrido Alguma coisa Tu acha que você estaria vivo Não estaria vivo, cara Os caras já tinham te matado, cara Seu canal nem existiria, mano Entendeu O que você posta no Facebook Nem existiria Então, cara De De sair dessa Tá ligado E aqui fala Tu porém Ser sóbrio Em todas as coisas Suporta as aflições Faz o trabalho De evangelista Só que Acho que o trabalho De evangelista Não é você ficar Pesquisando Esse estarado Que quer dominar o mundo Não Acho que o evangelismo É você sair E pegar o evangelho Concordo Cumprindo cabalmente Seu ministério Entendeu Que eu saiba Os ministérios aqui Da Bíblia, né É o ministério Do apostolato Do ensino O profético Apostolato Ensino profético É Caraca O evangelista Caraca E o pastor E o pastor Pastoreado São cinco Aqui não tem Nenhum ministério Falando que você Deve pesquisar Teorias da conspiração Sacou? E Pô, cara Eu fiquei pensando Mano Eu falei que tinha Dois textos, né O outro texto Que eu vi Que eu achei legal Foi Provérbios 12 Que fala o seguinte, né Provérbios 12 Versículo 11 O que lavra sua terra Será farto de pão Mas o que corre atrás De coisas Vãs É falto De senso Saca Então é o seguinte, mano Eu Estava refletindo Sabe E Eu tenho um testemunho Da galera que eu ando Olha que doideira A gente Critica muito Fala muito na rede social Que o comunismo Tá dominando As escolas Comunismo não, né Os esquerdopatas, né Tentando doutrinar As nossas crianças Só que o que é o seguinte, cara A igreja não toma Nenhuma atitude Pra poder Ajudar as escolas Não tô falando de chegar Pra doutrinar Tipo Ficar pregando Abrindo a bíblia na escola Não, cara Tô falando de ajudar assim Hoje se você for Nas escolas Públicas Elas estão tudo em crise Não tem material Entendeu O professor não tem nem canetão Pra escrever no quadro Pras crianças Entendeu Às vezes a escola Tá toda em pedaços Não tá pintada Tá toda caindo nos pedaços E você tá aí Reclamando da vida Né A sua igreja lá Você tá lá Na igreja Reclamando E postando em rede social Achando que Deus Tá se agradando Então eu tenho um grupo aqui Uns amigos meus Que eles fizeram o seguinte Eles tem uns filhos A disposição da escola Então ele chamou Uma outra galera E pintou A professora A diretora Deu material pra ele E ele pintou a escola toda De graça Entendeu E tipo Os professores viram aquilo As crianças viram aquilo Os pais dos alunos Viram aquilo Sabe Eles fazendo lá Na moral Tudo com qualidade Tudo bonito E a diretora feliz da vida Se eu não me engano Não sei se foi a diretora Que comprou a tinta não Não sei se foi ele Que arrumou Essa aí eu já Não tenho certeza Mas enfim Mas só o trabalho E a escola é grande mano Então ele pintou Ele e mais dois Pintaram A escola toda Deixou a escola um brinco Entendeu Consertou algumas coisas lá Que precisava De esses negócios de obra E mano Calou a boca Dos professores comunistas Vai falar o que Enquanto eles estavam lá Trabalhando de graça As professoras comunistas Estavam fazendo greve Querendo pedir aumento Sendo que Tipo Eles pedem aumento Só que Eles não melhoram nada Não se esforçam Pra aumentar Sua competência Pra ensinar a criança Entendeu Então eles só querem Aumento de salário Mas não vão entrar Nesse mérito Mas o que O que que aconteceu Cara Eles ganharam uma moral Violenta E eles nunca chegaram Abrindo a bíblia Ficaram dando lição De moral Falando que O comunismo Tava dominando a escola Não Eles só pegaram E trabalharam Sacou? O evangelho deles Estava A luz que emana Do evangelho Emanava da vida deles Emana da vida deles Saca? E esse negócio Essa atitude que eles tiveram Abriu minha cabeça Sabe? Porque as vezes A gente se preocupa muito De fazer coisas muito grandes Quando na verdade Uma coisa do lado Da sua casa Tá precisando De sua ajuda E você não tá Não tá ligado Entendeu? Então tipo assim Cara Eles me chamaram E tal Pra eu ajudar lá Eu vou ajudar De outras formas Eu vou entrar lá Com um projeto De incentivo De leitura Né? Pras crianças E Futuramente Vocês verão aí Né? Esse projeto Se desenvolver melhor Mas Cara Olha uma coisa Uma atitude Que eles tiveram Entendeu? Simples Porém muito impactante Saca Você não Pô E todos eles trabalham Entendeu? Eles tem o trabalho deles Cara Saca Então depois Eles final de semana Feriado Indo na escola Pra pintar de graça Saca Então poucas pessoas Fazem isso Então a gente tem que É Ficar esperto Em algumas É Algumas atitudes Que a gente tem Porque a gente Muitas vezes A gente espera Uma atitude Da nossa comunidade Entendeu? Do pastor Não brother Você faz as coisas Sozinho Por exemplo As vezes você quer A sua rua Imunda Aí você tem que Ficar ligando Pra companhia De limpeza De rua Pra tirar Pra limpar E ninguém faz isso Só alguém dá o jeito Quando é Perúdo de eleição Brother Faz o seguinte Se tem uma pracinha Perto da sua casa Abandonada Pô Chega lá Você Convoca uma galera Ou seus amigos Pô Revitaliza a praça Vocês Cara Gasta uma grana No bolso de vocês Sacou? E quando tiver revitalizado Não faz culto não Leva seus filhos Pra eu poder brincar Na pracinha Entendeu? Vai curtir a pracinha Faz um campeonato de futebol Na pracinha Sacou? Cara Com certeza O pessoal que tá ali Morando na redondeza Vai ver E vai querer saber Pô Quem foi que fez isso aí? Pra que que fez? Ah mano A gente só fez Porque tem que fazer Entendeu? A gente não vai ficar esperando Dependendo de político Entendeu? Depender da prefeitura Pra colocar o nosso bairro Pra andar Não Você vai ver a diferença Que vai fazer E quando os caras descobrirem Que vocês são cristãos Aí que o pagode Aí que o pagode Vai pegar o fogo mesmo Que a pessoa Fala assim Caraca Esse cara é crente E é diferente Esse cara Esse cara tem atitude Saca? Então mano É Eu acho que Essas teorias Da conspiração Essa análise De sociedade secreta Eu acho que Isso é tudo Mera distração Saca? Tudo distração Mano Pra você Ficar perdendo Tempo com aquilo Saca? Você fica perdendo Tempo com certas coisas E quanto realmente Cara Eu acredito que deve ter Uns mané aí Querendo É Controlar as pessoas Controlar todo mundo Eu acredito Existe sim Saca? Mas mano Eu não estou preocupado Com isso não Sinceramente No final Na bíblia Não está escrito Apocalipse Que Jesus vai vencer Então parceiro Faz o que você Tiver pra fazer Entendeu? E uma coisa interessante Que eu li no livro Chamado O livro que fez O seu mundo Do indiano Vishal Mangawad Nome esquisitão É da editora Vida Acadêmica É isso mesmo? Como aí? Vida Acadêmica? É isso mesmo Cara Ele é muito bom E ele cita John Wesley Uma viva lista Do século XVIII E ele ressalta Uma parada Nesse livro Ele fala Sobre a importância Do evangelho Na cultura ocidental Que é a cultura ocidental Todas as leis Os costumes São todos baseados Na palavra de Deus Apesar que tem Algumas coisas Corrompidas Mas só que A moral das pessoas Do ocidente É influenciada Pela cultura bíblica Socorro Então O que acontece Ele estava falando Do exemplo Ele deu um exemplo Sobre John Wesley John Wesley Na época No século XVIII Em 1700 A Inglaterra Foi conhecida Como O século do gin Porque a galera Bebia muito gin Era gin e cerveja Só que era um gin Fortão E esse gin Era responsável Por estupros Violência contra a criança Era um caos Então quando O John Wesley Teve a experiência Do coração aquecido Em 1738 Cara Ele revolucionou A Inglaterra Saca Ele cuidou Das crianças Que estavam sendo maltratadas Lutou Com a abolição Da escravidão Mas o que Ele fez casa De repouso Para marinheiro Soldado Que voltava Da guerra De alguma batalha Mano Ele fez muita Coisa cabulosa Tipo assim Que envolvia A sociedade Não era igreja Sabe Não era tipo Ah Ele aumentou A igreja Com um milhão De membros Nada Cara Entendeu Quando Deus Tava o controle Ele influencia Muito mais Mexe muito mais Nas coisas Então Eu achei Uma coisa interessante Que ele fez o seguinte Ele brigava Muito com essa Questão De A diminuição Do consumo Do álcool Do álcool Então Ele era Adepto A abstenção Da bebida Alcoólica Você se absteia De beber Algo alcoólico Devido ao contexto Para você Que vive No século Numa época Chamada Século Do gin Vamos dizer Que não convém Você tomar Uma bebida Alcoólica Nesse contexto Mas enfim Só que existe Uma coisa Muito profunda Nisso Que ele falava Ele lutava Para Galera A diminuir O consumo De álcool Por que? Porque Na fabricação Do álcool Da bebida Alcoólica Eles usavam Milho Saca E o milho Pô Milho é um alimento E tinha muita gente Passando fome Então o John Wesley Tinha a seguinte lógica Pô mano Se a gente diminuir O consumo Do álcool A gente vai diminuir O uso De milho Na produção Do álcool Saca Então vai sobrar Mais comida Para a galera Então Olha a mente Do cara Olha a mente Do cara Então ele não Foi só aquela Coisa moralista Não Álcool Quem beber Álcool Vai para o inferno Porque álcool Não é de Deus Entendeu? Cara Ele estava muito Além Desse discurso Moralista Pô Estou babando Uma alva Aqui do John Wesley Mas só que Eu não sou muito Fã dele não Porque ele era Arminiano Eu sou Calvinista Do poder Então Faz parte do game Nem tudo são flores Mas Mas é isso aí Não Mas vocês entenderam A cabeça do cara Tá muito além Do discurso moralista Sabe? A gente se prende muito Ao discurso moralista Sabe? Eu acho que o problema Do evangélico hoje O evangélico Ele gosta de cagar Regra Ele quer mostrar O que tá errado Ele não quer dar solução Ele só quer mostrar O que tá errado Sacou? Então galera Vamos começar Essa solução Entendeu? Faça diferença Na sua comunidade Entendeu? Tem uma frase De um rapper Chamado Marechal Que ele fala assim Quer fazer a diferença Faça a diferença Na sua comunidade Isso é real A gente quer mudar O mundo E o nosso vizinho Tá passando fome Saca? Então a gente tem Que tomar cuidado Teoria da conspiração É divertido Entendeu? Porque antes de dormir Eu coloco pra escutar uma É interessantíssimo É uma historinha Pra dormir Mas é isso aí galera A gente vai Vivendo dessa forma Sacou? Não fique esperando Uma atitude Da sua congregação Da sua congregação Pra poder fazer Alguma coisa boa Pra sua comunidade Pega você E faça você mesmo Faça como Faça como Pessoa física Entendeu? Não faça como Representante Da igreja Que você está Faça como Representante Do reino De Deus Sacou? Aí depois que tu fizer Tu fala lá na igreja Entendeu? Se tu precisar de ajuda Tu explana na igreja Pra galera ir lá Te ajudar Saca? Mas não fica Evita ficar colocando Bandeira Da sua igreja Nas ações sociais Sacou? Isso tem que ser Uma coisa natural Fazer parte Da Da nossa vida Como cristão Então rapaziada É Escutem As teorias Da conspiração Sim É divertido É legal A gente dá risada Entendeu? Rir dos absurdos Algumas coisas A gente fica Meio bolado Entendeu? Que tem Algumas coerências Sabe? Mas Parceiro Esquece isso E vamos meter bronca Socorro Se pá A gente que vai Dominar o mundo Só que não Né? Mas Pelo menos A gente consegue Atrasar esses Esses Paz Esses Pô Sei lá mano Espanaca Morava É isso aí rapaziada Muita luz pra nós Tamo junto E partiu Até a próxima Muita luz pra lá Muita luz pra lá Muita luz pra lá